O meu nome é Vera, sou a mãe da Ana Paula, ela foi assassinada na noite do dia 15 de maio de 2006, ela, o marido e a bebê, que ela estava grávida de 9 meses, e de lá pra cá a gente está nessa luta aí, pra ver o que que consegue pra mandar o caso pra frente. Com 4 meses foi arquivado o processo dela, no assassinato dos 3 da minha família, quem matou foi 4 policiais da Tati. Meu nome é Nair, eu sou mãe de Marildo Jofre Ferreira, meu filho foi assassinado no dia 7 de dezembro de 2006, em condições que deveriam ser ao contrário, porque o policial que tinha a vida do meu filho, ele tirou com a intenção simplesmente só de matar, denunciando que meu filho tinha problemas e depois foi mudada toda a versão da história. Esse policial ali tem nome e é um policial civil. No momento, eu soube do desarquivamento do caso, porque ele tinha sido arquivado, sem ter dado a possibilidade de um julgamento, porque o caso do meu filho é com o Júlio. Meu nome é Maria Goretti, eu sou a avó de Rafael Souza de Abreu, morto em 26 de março de 2010, com 16 anos, por 3 policiais militares, a mando de um comerciante. O processo, o curso terminou, depois de 3 anos agora, o curso terminou, ninguém indo para a Júlia, nós estamos recorrendo. Eu sou Débora, sou coordenadora e fundadora do movimento Mãe de Mãe, Mãe de Vítima. Meu filho morreu com 26 anos, em 15 de março de 2006. Após a sua morte, eu fiquei muito debilitada e caí na cama do hospital, e assim que eu saí do hospital, eu saí a campo e fundei esse movimento, porque é inaceitável que da onde vêm os agostos dos nossos filhos, que deveria dar segurança para nós e não ter. Então, o movimento Mãe de Maio, ele vem carregando uma bandeira até pela vida, e ganhou uma repercussão ao nível nacional, nós somos um movimento agora de rede, de familiares contra a violência policial, e a gente ultrapassamos fronteiras, né? Nós estamos na Argentina, bem vistos na Argentina, no Uruguai, Chile e em Colômbia, né? A gente estamos com seguidores, então também são pessoas também vítimas do Estado, e eu acho que quando a gente tem essa união de fronteiras, que a gente tem a coragem de ultrapassar, a gente tem êxito em dizer basta de violência contra a juventude periférica, pobres e negras, e esse é o objetivo do movimento. Mãe de Maio, porque nós perdemos filhos justamente no mês de maio, e tem mães que perderam o filho no dia das mães. Que vai completar agora sete anos, né? E nós fomos vitoriosos agora, dia 5 de maio, de abril, nós fomos contempladas como o dia oficial do Estado de São Paulo, o dia das mães de maio. Foi uma vitória para que os crimes dos nossos filhos jamais vão ser esquecidos, porque até então, durante sete anos, quem carregou essa dor fomos nós, mães e os familiares, né? Porque a população tem amnésia, a população brasileira tem amnésia e acaba esquecendo, porque as chacinas, elas vêm no cotidiano bem frequente e as pessoas acabam esquecendo das que já passaram. As mães fez um enfrentamento muito grande, né? Aqui na Baixada Santista, estava assim, no final de semana, era de 5, 10 jovens serem assassinados, após a morte de um policial, geralmente, os jovens eram assassinados, assim, de baseada, mas com o enfrentamento das mães, nós tiramos o capuz praticamente do Estado, e nós mostramos que quem estava debaixo do capuz é o Estado, e o Estado que não consegue mostrar sua característica porque são covardes, entendeu? Que matam na canada da noite nossos filhos, e a gente não podemos aceitar nosso cidadão comum, pagadores do nosso exposto, pagar a bala e os agoses dos nossos filhos, isso é inaceitável, o Brasil tem que acordar, essa não é uma segurança pública que oferece segurança para ninguém, essa segurança pública que é implantada no país como um todo, é uma segurança pública que é uma segurança de classe, eles dão segurança para a classe, para a burguesia, e a burguesia que patrocina o extermínio da nossa juventude pobre periférica. Sim, a gente acompanha com causa pela internet, e a gente já participou de três ou quatro atividades no Rio de Janeiro, que nós participamos e vocês estavam juntos também apoiando, né? Principalmente essa caminhada da Candelária aí, que é uma histórica, né? E vocês sempre colando, e agora com a da Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu e Queimado, onde teve a chacina de 29 jovens. E vocês, desde quando a mãe, ela conseguiu ir para a rua para fazer a manifestação, vocês têm, sendo companheiros dela e companheiros de nós também, porque não? Temos que fazer essa fusão, eu acho que a violência está estampada em todo o país, e nós temos que se unir contra essa democracia camuflada. e nós temos que se unir contra essa democracia camuflada.